Hoje, não, eu tô revoltada. Sabe o que o Zezé me falou ontem? Não, ontem parece que ele tava tomando uísque, menina, e ele abriu o verde pra mim. Ele falou pra mim que o... Você vai até assustar, pessoa que você nunca imaginou. Você sabe quem é o chefe da gangue lá? Dos jogadores? Quem é que tá comandando tudo? Você vai assustar, olha o que eu te contar. O Robinho. Ele é a laranja podre, ele é que tá comandando tudo. Ele falou que é boicote dos jogadores, ele falou que ele já brigou, já esmurrou. Que até vai ter uma conversa com o Abel pra colocar mais os meninos da base, sabe? Que agora é tudo ou nada. Ele tá revoltado com esses medalhão. Não vai ficar nenhum. E outra, Abel Braga não fica pro ano que vem de jeito nenhum, ele me contou antes. Mas não fica mesmo. Ele falou que o Abel Braga é ultrapassado, que já deu. Que ele não devia nem estar aí. Ele falou assim que essa brincadeira que o Itaí fez com o Cruzeiro, de mandar o Senna embora, jogou o Cruzeiro no fundo da lama. Porque se o Rogério Senna estivesse aí, a gente já tava fora da zona há muito tempo. Fora que ele fala assim, lá em cima, sabe? Podia pegar até uma sul-americana. Ele falou assim comigo, eu acho que a gente não cai porque tem time pior. Ele falou que se não for o Fluminense, vai ser o Botafogo que vai cair. Ele falou isso, mas que ele tá na cola, tá. Ele falou que ontem ele tava amarrotado por causa desse negócio do Cruzeiro. Você não tem noção. E ele falou que o chefe lá da gangue toda é o Robinho. Eu fiquei mais revoltada da hora que eu fiquei sabendo disso. Logo, o Robinho, gente, não tem base. Ele falou pra mim, Zé Maria, que não fica, ele disse que não fica nenhum. Ele disse que não fica com o Robinho, não fica com o Fred, não fica com o Tiago, não fica com o Edilson, não fica com o Egídio, que vai sair tudo. Ele falou que não fica, se não sair, se ele não conseguir dinheiro neles, vai ficar sentado, correndo em volta do campo. Nem na reserva ele não aceita. Mas ele tá puto. Ele falou que o desagregador chama-se Robinho. Todo mundo falando de Tiago Neves, não é. É o Robinho.